Presidente Lula prometeu em campanha isentar boa parte dos brasileiros do imposto de renda, mas na realidade o que foi anunciado é que ele vai acrescentar mais brasileiros na obrigação de declarar o imposto de renda. Notícia nova, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar todos os detalhes pra você. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo, eu sou Leandro Jarrell, mas antes de entrar no vídeo, como sempre, eu tenho um recadinho pra você. Nós, do canal INSS Passo a Passo, somos o maior canal aqui no YouTube sobre auxílios e benefícios do governo federal, com mais de 2 milhões de inscritos. Ajudamos milhões de brasileiros a conhecer os seus direitos através dos auxílios e benefícios do governo federal. Trazemos notícias aqui sobre salário mínimo, sobre direitos do trabalhador, enfim, tudo que gira em torno de trazer pra você conhecimento sobre os seus direitos, direitos esses que são conquistados com muita dificuldade e que muitas pessoas têm direitos, mas não conhecem eles. É por isso que eu tô aqui pra trazer luz pra você. Por isso que eu tô aqui pra te ensinar no passo a passo, pra te ensinar através de informações e notícias verdadeiras e fiéis aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode conquistar e aquilo que é o seu direito. Pra isso, se inscreva no nosso canal, isso vai nos ajudar bastante. Dá o like nesse vídeo pra gente alcançar ainda mais pessoas que não nos conhecem e também ative as notificações, porque assim, todas as vezes que tivermos conteúdos novos aqui você vai receber uma notificação, como por exemplo, toda quarta e sexta-feira, oito da manhã, a gente tem uma live aqui, onde eu tiro ao vivo todas as dúvidas sobre auxílios e benefícios, salário mínimo e etc. E esse tempo tá muito quente, né? Tem muita coisa, não tô falando quente de temperatura natural, tô falando de quente de temperatura política, dos auxílios, benefícios, mudança de governo. Então por isso que é muito bom ter a sua companhia aqui e também a sua ajuda, o seu apoio, ativando as notificações, dando o seu like e também se inscrevendo no nosso canal. O presidente Lula passou a campanha inteira dizendo que iria isentar o imposto de renda para os brasileiros que ganhassem até 5 mil reais. A informação, inclusive, foi um dos destaques no site do PT com a seguinte notícia, abre aspas, é uma necessidade urgente e integra a lista de medidas que serão implementadas em 2023, garantia a notícia no site do PT. A proposta tinha como tema a retomada do poder de compra dos brasileiros e a defesa do PT aos mais pobres. Entretanto, a partir desse ano, quem ganha pelo menos um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.900 por mês, passa a pagar o imposto de renda para a Receita Federal. O desconto já ocorre na folha de pagamento para essa quantia, com alíquota mínima de 7,5%. É imposto novo caindo na folha de pagamento brasileira. Com base nos dados da inflação, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal calcula uma defasagem de 134% sobre a tabela do imposto de renda, que não é ajustada desde 2016. Caso o governo fizesse o reajuste integral à renda mensal isenta de declarar o imposto de renda, sairia do teto atual de R$ 4,4 mil na declaração deste ano, segundo cálculos da entidade. É aquele negócio que eu sempre falo, gente. Falar até papagaio fala. Não olharam, ou na verdade olharam, mas fingiram que não viram, que era impossível dar uma isenção, porque o imposto de renda, que não tem reajuste desde 2016, está defasado. Então, se colocasse mais brasileiros na faixa de isenção, iria piorar a situação, gerando um problema para o governo, uma vez que o principal imposto do governo é o imposto de renda, um dos principais impostos. Mas na hora de prometer, é tudo lindo. Vamos isentar os brasileiros que ganham até R$ 5 mil. Mas agora, na hora da prática, a coisa ficou, foi pior. Antigamente, até o ano passado, quem recebia acima de R$ 4,4 mil precisava declarar. A partir desse ano, quem recebe apenas um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.900, já vai precisar de declarar o imposto de renda. Houve quase 38 milhões com isso, né? Quase 38 milhões de contribuintes devem declarar o imposto de renda. Se houver correção integral da tabela, como prometido por Lula, somente 11,5 milhões de brasileiros continuavam obrigados a declarar. Ou seja, o Lula, com essa promessa não cumprida, ele está prejudicando mais de 27 milhões de brasileiros que contavam com essa isenção, mas que agora vão ter que pagar, vão ter que começar a pagar o imposto de renda. Eu quero saber a sua opinião. O imposto de renda, gente, é um imposto que não tem como fugir. Se você é assalariado, se você está com a carteira assinada, ele é descontado ferozmente. Eu acho que não é à toa que chama leão, né? Ele é descontado ferozmente, direto na sua folha de pagamento. Agora, se você é uma pessoa que... E além disso, é aquele negócio que tem que fazer todo ano, que é um saco que muita gente esquece, que tem dúvida, que às vezes tem que pagar um contador para fazer, é um gasto extra. Se você esquece, você pode cair na malha fina. Se você erra um dado, você pode também cair na malha fina. Então, gente, com isso, 27 milhões de brasileiros a mais vão precisar se submeter a esse trabalhão, a esse saco que é declarar o imposto de renda. Não tem jeito, gente. Uma coisa é aquilo que a gente promete, que é aquilo que a gente ouve de promessa. Outra coisa é a matemática. Eu sempre falo, quem acompanha aqui sempre fala, gente, não tem como ir contra a matemática. Não tem jeito de falar que 5 mais 5 não é 10. Na época de campanha, o candidato fala que 5 mais 5 é 15. Mas na hora de pôr o treino na prática, não tem como fugir. 5 mais 5 é 10 e tem que ser 10. O governo não tem como garantir isenções para o imposto de renda. Mas foi-se prometido isso. E agora, na hora da prática, a gente fica aí chupando o dedo. Então, gente, essa é a notícia de hoje. Não vai ter isenção para quem recebe até 5 mil reais. E, na verdade, foi reduzido a faixa de isenção. Com isso, brasileiro e brasileira que ganha até um salário mínimo e meio, apenas você já vai começar a receber, a partir de janeiro, uma quantia descontada de 7,5% no seu contra-cheque, além de ter que fazer aquele trem chato chamado declaração do imposto de renda. Tá bom? Gente, essa é a notícia. Não me leve a mal. Tenho que falar, sim, do governo. Falarei se fosse qualquer um outro. Mas essa que é a notícia, né? Então, a gente pode concordar, discordar de várias coisas, mas a realidade é essa. O imposto de renda está aí com menos salário de mais brasileiros a partir desse ano. Deixa aqui a sua opinião. E aí 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 Obrigado.